Cara, não tem mais sossego. O cara fica vindo na frente da minha casa acelerando moto aqui. Que caramba, cara. Quero gravar com vocês. Se não deixar, não vou parar de atormentar. Isso é um aviso. Caraca. Cara, e como que a gente... Pra conversar com ele, como que a gente consegue conversar com esse cara? Se ele não deixa o telefone, se ele não espera a gente falar com ele, se ele não vem atrás da gente. Ele só vem e deixa essas ameaças e vaza, velho. Complicado, hein? Cara do céu. E você chegou a ver ele, assim? Thiago, velho, ele não dá. Ele tá todo de preto, cara. Eu não sei se é uma máscara que ele usa. Não dá pra ver a cara dele. É tudo preta, velho. Tudo preta. Moto preta, roupa preta, capacete preto. Não dá pra identificar aquele cara, velho. Você chegou a ver a moto dele, gente? Cara, é uma moto... Aquele dia parece que era uma moto pequena. É uma moto pequena preta, mas eu também não consegui reparar o modelo, velho. Não sei se é uma fama, titã, alguma coisa assim. Mas é moto pequena ou é moto grande? Caramba, cara. Mas como que a gente vai chamar ele pra gravar se a gente não sabe nem quem é essa pessoa? Ele não fala nada? Faz esse tipo de coisa? Tacar ovo no carro? Tacar ovo na sua casa? Fica fazendo isso aí, mandando carta? Por que que ele chega e conversa, cara? Thiago, pra ele conhecer a gente, ele deve assistir os vídeos. Se a gente deixar um recado, alguma coisa assim pra ele. Que tipo de recado, Thiago? Ah, não sei. O barulho de moto. Ele? É esse? É ele, Thiago. Ei! É ele? É ele. Vamos embora, cara. Thiago, é ele. A gente precisa ir atrás desse cara. Tranca a casa e vamos atrás dele. Vamos atrás desse cara. Vamos. Vamos lá. Música Você sabia quem é esse cara? Cara, esse cara não parecia atormentar Ele tinha virado pro lado desse cara, cara, eu vi lá Tinha virado pra cá mesmo Gente, vamos atrás dele, cara A gente vai ter que achar esse cara Você não faz nem noção quem é esse cara? Não faço ideia, Thiago Cara, é um louco, velho Pra mim já ovo da minha casa, fica atormentando eu, velho Cara, a gente precisa Olha lá, cara, não é ele lá? Ele, ele, ele É ele? É ele? É ali, subiu, Thiago, subiu Vamos atrás dele Ó, vamos ver pra onde esse cara vai Vamos pra ver onde ele vai, fechou? Tá Ele não pode perceber que é nóis, Thiago Olha lá ele lá Olha lá ele lá Vamos descobrir onde esse cara mora É ele mesmo, né? É Cara do céu, o que esse cara tá querendo? Eu não faço ideia Vamos de olho nele, vamos sim Thiago, não fica muito longe, a gente vai perder ele, velho Não, mas a gente não pode chegar muito perto Senão a gente não... É, ele vai ver que é a gente E nós não vamos descobrir onde ele mora Vamos seguir Vamos ver aonde ele vai e a gente vai pegar ele Olha lá ele lá, ó Eu acho que ele viu nóis, hein? Será que não? Será? Eu acho que não, velho Você acha que não, cara? Eu acho que não Senão ele ia começar a acelerar, correr mais rápido Bem longe dele, ele não vai ver a gente daqui Tá conseguindo ver ele lá? Dá pra ver Ele não pode ver nós, cara Ele não pode ver nós Hoje nós descobre quem é esse cara Perguntava, pra que fazer isso, velho? Por que que um converso com a gente normal? Eu achei que... Mas que era um bandido, cara Que era um... O cara queria o mal Eu acho que ele viu, eu acho que ele viu nóis Será? Eu acho que ele viu Será? Eu acho que ele não viu não, Thiago Não, Thiago Não, Thiago, eu não vi Ah, foi reto, foi reto, foi reto Foi reto, cuidado Eu preciso ver pra que lado que ele vai Ele olhou, ele olhou, Thiago Ele olhou, ele olhou Será que ele olhou? Não sei se ele chegou a vir, mas ele olhou, velho Eu não vi ele olhando, cara Eu acho que ele viu nós Será? Ah, mas ele viu ou não viu, Thiago Vamos atrás dele, velho Tem que pegar esse cara Ele veio pra cá, ó Olha ele, olha ele Olha na frente, olha na frente Uma hora ele vai ter que parar Uma hora ele vai ter que parar Onde ele vai? É ele mesmo, né? É, eu acho que é assim É a mesma moto Olha lá, ele desceu Ele desceu, Thiago Desceu, desceu Desceu Ah, desceu Será que ele vai sair da cidade? Eu acho Se ele percebeu que a gente tá atrás Ele vai tentar despistar Mas acho que não Porque ele ainda Ele tá andando devagar Ele não tá correndo Se tivesse visto a gente Ele ia tentar dar fuga na gente Enganar a gente Olha lá, ele lá Olha aí, olha aí Fica mais longe dele Fica mais longe Senão ele vai perceber Ih, ele tá voltando Ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Estaciona, estaciona, estaciona Baixa, baixa, baixa Ele estacionou Ele estacionou O carro tá na frente É que eu sempre vi Olha ele A moto dele ali, ó Ele entrou dentro da casa, Thiago Ele entrou dentro da casa Será que é ali que ele mora? Eu não sei, cara O que a gente faz? Vamos, vamos ficar esperando Vamos esperar Ver se ele mora ali Se ele fica ali Se vai sair com alguém Vai que tem mais alguém lá Será que ele viu nós ali? Será que ele fez isso Só pra despistar a gente? Não sei, cara Será? Eu acho que é perigoso A gente ir lá, Thiago Vamos dar um tempo Vamos esperar um tempo aqui Vai que tem mais alguém Vai que ele mora com mais alguém Vai que é uma trilha Vai que é uma silada Que ele tá armando pra gente Então, cara O moto dele tá ali embaixo, cara Eu tentei dar um zoom Mas ele entrou dentro da casa Não sei se o pessoal Não vai conseguir ver pela câmera Mas eu dei um zoom E ele entrou dentro da casa Ele entrou lá, né? Ele entrou A gente vai precisar ir lá, cara O Hélio Vamos esperar aqui um tempo Vamos ver se ele sai Se ele não sair A gente vai entrar lá e bate palma Pra ver quem que ele é Será que é uma boa ideia, Thiago? Não sei, cara Não sei Meu medo é ter mais gente lá com ele, velho Você acha que posso ter mais gente? Ah, cara Mas como aqui Como tá bem um lugar movimentado aqui Não tem muito o que ele fazer Cara, vamos descer mais pra baixo De lá de baixo Gente, tá vendo? Vamos Como é um lugar movimentado Que aconteceu alguma coisa A gente corre Será grita o pessoal aqui É bem movimentado Praticamente dentro da cidade, velho Ele deve ser o bem invejoso, cara Ali é uma casa É uma terra, né? É É uma terra Cara do céu Eu acho bom a gente Tá um tempo por aqui Vamos esperar Vamos esperar uns 10 minutos Se ele não sair A gente vai levar de boa 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 Obrigado.